e fala aí galera lucas matos aqui novamente e antes de mais nada eu gostaria de pedir para que você se inscreva no meu canal ative as notificações o chininho de um like e deixe um comentário zinho para que o canal cresça e se torne cada vez mais relevante para que a gente espalhe essa mensagem essas mensagens que estão sendo faladas aqui eu tenho percebido de um tempo para cá que o pessoal tem falado bastante sobre essa questão de julgar julgar comportamentos julgar pecados e de fato isso não é uma coisa que nós cristãos devemos fazer porque isso não cabe a nós nós todos pecamos e isto nos nivela mas não que a gente deve exortar constatar alguma coisa ou outra mas aplicar julgamentos não cabe a nós até porque nós não somos juízes da fé nós não somos juízes nós somos pessoas que participam da fé e cabe a nós ajudarmos uns aos outros nesse sentido no sentido de amadurecimento mas em contrapartida eu vejo que muita gente dessa galerinha que fala para não julgar porque de fato a igreja já julgou muito certos procedimentos corte de cabelo roupa moda e tal de fato a igreja já julgou muito essas coisas eu vejo que muitas dessas pessoas têm uma imensa dificuldade também de se submeter ao processo de santificação vivem uma vida com comportamento extremamente duvidoso e usam esse argumento de fato para dar legitimidade essa vida e uma coisa que eu queria dizer inclusive ao assunto desse vídeo a gente não consegue desassociar a conversão e o evangelho do processo de santificação e o que é esse processo o homem se afastando do pecado através da ação do espírito santo porque nós mesmos não conseguiríamos fazer isso sozinho nós somos convencidos e aí a partir daí nós começamos a tomar desgosto pelo pecado numa ação diária numa ação progressiva que não termina aqui na nossa vida enquanto a gente está vivendo aqui na terra mas que vai ser concretizada 100% finalizada a partir do momento em que nós formos glorificados e estivermos com o nosso senhor o capítulo 6 de romanos é praticamente todo sobre isso uma vez que nós fomos alcançados pela graça nós não somos mais escravizados pelo pecado como nós éramos mas o homem que tem deus o homem que tem o espírito santo ele já não vive mais em função disso em contrapartida sua vida vai sendo tomado por um gosto de viver para deus de servir a deus e de agradar a deus com seu corpo e com as suas atitudes o que que isso se transforma gálatas 5 a partir do verso 22 fruto do espírito a gente começa a desenvolver o fruto do espírito a gente começa a ser mais manso a gente começa a ser paciente a gente começa a ser alegre bondoso amoroso benigno para as pessoas a gente começa a ser pessoas melhores mais humanas pessoas que tem nojo do pecado que se afastam do pecado que se afastam da injustiça que lutam contra a injustiça que lutam contra o pecado em um processo progressivo que deus vai nos tomando à medida em que nós vamos conhecendo melhor a ele e lucas e como a gente foge do pecado deus começa a desenvolver em nós um gosto maior por coisas espirituais e este trabalho em comunhão com deus esse trabalho em parceria com deus é extremamente necessário para que nós desenvolvamos a nossa salvação para que nós desenvolvamos o nosso processo de santificação disciplinas espirituais são muito importantes para que isso aconteça leitura da palavra oração muito importante jejum a gente começar a abandonar certas coisas que pervalorizam o pecado humano às vezes a gente se vê muito preso em séries é muito preso em certas músicas em certas coisas que valorizam um tipo de comportamento humano que não agradam a deus e aí no final das contas essas esses aspectos te fisigam para que você viva uma vida dessa maneira alguns têm maturidade para ouvir escutar aquilo e tirar o que de bom tem naquela arte outros não têm outros se entregam a viver aquele padrão de vida que de fato nós não devemos viver a gente executando essas disciplinas espirituais e se abstendo dessas práticas a gente vai conseguindo pouco a pouco até o fim da vida alcançar o processo de santificação que se tornará pleno quando nós encontrarmos com o senhor lá na glória então reflita sobre isso meu irmão é muito importante que nós não desassociemos da graça de deus o processo de santificação não existe uma coisa desassociada da outra a graça de deus opera em nós também o processo de santificação beleza um abraço para você que deus abençoe e nós nos encontramos aí em breve até mais